E o assunto de hoje é esse que eu já escrevi aí, se liga, seu banco não vai te ajudar a se livrar das dívidas. Eu tenho atendido muitas pessoas e uma delas que eu estou atendendo inclusive nesse momento, a gente está passando por um processo de atendimento de consultoria, está com um problema muito sério com dívidas. Então deve 50 mil reais só em cartão de crédito, um cartão de crédito é 24 mil, o outro cartão é 8 mil, 13 mil, vários cartões de crédito, muitas dívidas. E o que acontecia com essa pessoa? Ela usava os cartões de crédito e depois de um tempo não dava conta de pagar aquilo e ia lá no banco fazer mais um empréstimo para pagar os cartões. E foi assim, foi fazendo assim, fazendo assim até que chegou o momento que agora ela não está conseguindo mais fazer nenhum tipo de crédito para resolver essas questões. Ou seja, criou um problema, criou uma bola de neve, não está sabendo sair disso. Então existe muito aquela ilusão de que o banco, quando está te emprestando dinheiro para você pagar um cartão, quando está te emprestando dinheiro para fazer qualquer coisa, eu não sei se é a mídia, eu não sei o que é, eu fiz até um vídeo sobre isso, existe uma ilusão muito grande, uma visão muito equivocada de que o banco vai te ajudar, de alguma forma, vai te ajudar a fazer algo positivo, te emprestando dinheiro, por exemplo. Cuidado com isso, isso é uma cilada muito grande. Na verdade o banco quando te empresta um dinheiro, com as taxas absurdas que eles cobram, eles estão na verdade te fazendo entrar dentro de um buraco e esse buraco pode ficando cada vez mais fundo de forma que você não consegue sair sozinho disso, pode criar uma dificuldade muito grande na sua vida. Então o banco não vai te ajudar a sair dos seus problemas financeiros. Você tem que conhecer primeiro como funciona aquilo lá, como funciona o banco por dentro, como que eles trabalham, você tem que conhecer os seus direitos, conhecer o passo a passo necessário para você resolver os seus problemas financeiros, se você tem problemas financeiros. E aí sim, depois de conhecer, você vai ao banco procurar negociar seus débitos, fazer o que é necessário para que você de fato se livre daquilo que você tem, que são problemas aí que foram criados. Fica ligado nisso, existe uma inversão em relação a quem é o bandido e quem é o mocinho da história. Inclusive eu lancei, quero até falar, eu lancei um treinamento, tem um link aí em cima, um treinamento exclusivo e específico para quem quer se livrar das dívidas. E teve até um comentário de uma pessoa lá falando que não tem nada de graça nesse mundo, que para eu sair das minhas dívidas eu tenho que fazer outro. Então fica ligado nisso, o meu papel é te ajudar a resolver seus problemas financeiros, o meu papel é te dar conhecimento e te fazer vencer o banco, fazer você vencer um monte de história que te contaram, um monte de mentira que te contaram aí, que você muitas vezes, nós somos levados a acreditar no monte de mentiras que a gente ouve aí no sistema financeiro, nos bancos das financeiras e etc, quando a gente vai fazer alguma coisa. Então se liga nisso, se você quer de fato se livrar das dívidas, clica no link aqui em cima, eu liberei uma aula gratuita, a aula número 1 do meu treinamento, você vai começar com a minha ajuda pessoal, de verdade, a sair de uma vez por todas dos problemas que foram criados até agora. E só depois de você passar pelo passo a passo que eu ensino lá nesse treinamento, aí sim você está liberado para procurar o seu banco, renegociar os seus débitos, ir ao Procon, ao Juizado Especial, eu explico tudo isso em detalhes lá no treinamento, se você quiser a minha ajuda aí, estou à disposição, clica aí no link, assiste lá a aula número 1, que eu tenho certeza que já vai fazer a diferença na sua vida. E jamais vá a um banco sem saber o que você quer fazer lá, porque você vai sair de lá tendo feito coisas que você não quer fazer, não precisa, que pode criar problemas seríssimos para você no futuro. E olha, eu estou falando de pessoas, a maioria das pessoas que eu atendo são pessoas que ganham 20 mil, 30 mil, 40 mil reais por mês e que não estão dando conta de pagar as contas. Então se você de repente ganha 2, 3, 4, 5 mil ou menos, mais um pouco do que isso, e acha que o problema é porque você ganha pouco dinheiro, olha só, não tem nada a ver com isso, muitas pessoas ganham 30 mil reais, que não dão conta de pagar as contas, e da mesma forma vai ao banco, acabam indo ao banco para se enrolar ainda mais, porque não sabem o que estão indo fazer lá. Então o problema não é o dinheiro, o problema é a forma que você lida com isso, e o conhecimento que você tem para lidar de forma correta com o gerente do seu banco e evitar que ele te ofereça algo que você não precisa, você não quer, você acaba aceitando. É isso aí, se você tiver alguma dúvida adicional sobre finanças pessoais ou investimentos, pode mandar para mim, pode ser um comentário aqui, ou uma mensagem, eu vou te responder com o maior prazer, a gente vai conversar, eu quero te ajudar a se livrar de uma vez das dívidas, dos problemas, a guardar dinheiro, investir melhor o seu dinheiro também, se você quiser. Vou deixar até o link aqui do meu site também para você acessar lá, você vai ver que eu tenho a solução específica para cada casa, independente de qual seja a sua situação atual. Um grande abraço para você, uma excelente semana, um ótimo almoço, e eu espero te ver em breve no próximo vídeo. Quinta-feira agora no canal lá do YouTube, já tem vídeo novo, e semana que vem eu estou aqui ao vivo de novo, se você quiser falar comigo, é só chegar. Um grande abraço! Não deixe de sonhar! Um grande abraço!